Você que joga Free Fire, acompanha o nosso canal de game Tarde da mansão Maromba, dificilmente eu gravo a tarde, mas rola treino A Dani é integrante da mansão E aí Vitória, e aí o shape, vem cá, sumiu, vai ficar com nós Dani, atualizar o shape aí, faz sempre que a gente não grava o shape Vem cá E aí o shape, Dani, tá bem? Tá melhorando, o que você acha? Pô, mano, não tem nem o que falar, cintura fina A cintura a gente tá marcando bem O glúteo aumentou, graças a Deus O glúteo tá como, fãs? Não liga A gente colocou aqui em cima, né? Aqui em cima não tinha Tá moldando de jeitinho Vem cá, Vitória Que vergonha, minha filha Você tá shapeada aí É sim Eu faço a perna loja, faço a perna loja, faço a perna loja no débito Nada Abdomen, beleza Tá bem pra caramba, pô As meninas não estão treinando, as meninas treinando aí também, ó A gente tá gravando conteúdo pra E-BTV aí, ó Essa tarde da mansão Manon banhando Minha mãe pira pra lá, viu? Pira, Dani, a Duda, a Duda tá no shape, né? Vamos lá ver o shape dela? Pá Minha mãe, né? Vamos ali ver o shape da Duda? Vamos, bora Tá fazendo aí, tirando foto, pelo menos Fazer uma fotinha, né? Tá bem checkado, mano Tá melhorando, eu tava uns 5 meses parado Particularmente Eu shape ficou curto, mano E você já tá grande Mano, olha o abdômen dela Isso aqui é biquíni, não? Mas aqui ela tá aprendendo ser blogueira Você é blogueira agora ou atleta? Eu sou modelo fitness, né? Modelo fitness Ela chegou aqui, toda atleta E a senhorita, Dani? Atleta? Os dois É atleta ela, galera Brincadeira à parte Atleta é biquíni Tá aí, tá com shape, mano E tem glúteo, né? Redondinho Redondinho Tá melhorando Toma só maroma Tem pessoas que treinam Na realidade, sempre esse horário Rola um treino mais pesado, né? Você gosta de treinar esse horário Porque a galera treina, né? A galera de visio card Agora há pouco É quando dá umas 5 horas E vem A galera que treina principalmente esse horário Então é isso, galera Sabadão A galera treinando aí A galera da Tá com a vitória ali As meninas treinando Então é isso Cadê a mala? A mala também tem Tá bem? Tô bem Comando o cabelo Nara O pessoal quer analisar seu shape E aí? Hein, Nara? Não Por que não? Já tá há um tempo Pra analisar esse shape seu, né? Né, Nara? Piel Hã? Piel Nossa, tá gordinha Com os algoritos vindo aí Não Eu quero ser madrinha, hein? Hã? Eu quero ser madrinha Madrinha Do que? Fugurito Nem fugurito ainda? Não Não Conta o Nara Analisa o seu shape E analisar seu pé, então Ah! Fuguro Então, Nara Vai no Instagram da Nara Fala pra galera Analisar o shape dela Cadê a Tudo bom, meninas? Tudo bom Sim Vamos analisar o shape da Yala Ali, olha lá Próximo vídeo analisando o shape da Yala Vamos dar chapéu Cadê o chapéu? Vamos analisar o shape da chapéu Cadê o Pré-treino? Tem pré-treino, hein? Não, quer tomar um pré-treino por aqui Acordar Acordar? Deixa eu acordar Já andou no golzinho já, né? Já Galera Galera, eu tô pra tirar uma dúvida Eu sinto, tá que sinto? Aham Eu acho que o... O golzinho anda mais que a lamba, velho Caraca, será? Tá? Não sei, eu não sei o que eu acho Mas chanhas, velho Mas chanhas, velho Chega quando? Tô sentindo que a turbina tá meio barra A velocidade que bate Sim Chega quando? Acho que eu tô sentindo Não, você acha ou não? Não, eu tô sentindo Eu fiquei olhando Eu tô sentindo O meu, ai É, vai Sol ou não? Não Vamos lá. R$210 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 Mas longo demora pra dar R$200, hein? Você ficou com medo? Uhum 15 de março, segunda-feira brava, segunda-feira diferenciada aqui em São Paulo Hoje é uma data bem difícil, acho que... Tentei ver alguma coisa aqui, mas isso vai entrar em lockdown São Paulo Tô finalizando o vídeo pra vocês Assistindo a One Piece, tava comendo uma pipoca Saí um pouco da dieta Pô, fico tristão Mas... Minha mente... Tenho que cuidar muito da minha mente Seis horas da manhã E me parece, galera Me parece que vai fechar tudo São Paulo Vai ter toque de recolher depois das oito Das oito às cinco da manhã Preciso até ver como é que vai ficar Já dei um toque no grupo da Mansão Maromba Pra gente ficar... Né? Não receber pessoas É... E, né? Dessas que já estão acostumados Hoje eu vou acordar Vou ver se eu faço... Peço pra todas as pessoas da mansão fazer teste de covid Pra todo mundo já tá... A segurada que ninguém tá com covid Né? Eu já fiz milhares de testes Eu vou... Fazer... Vou ver se tá fazendo, né? No posto de saúde No posto... No laboratório Que eu fiz... Eu já fiz umas três vezes Então, galera Tomar cuidado Meter marcha Vamos obedecer esses... Quinze dias aí Assistindo uma pisse Meter marcha nos trampos A gente tá no vídeo Seis horas da manhã